Muito boa tarde, vim aqui esclarecer hoje a questão do golpe do chip em branco. O chip em branco, esse golpe, ele se dá da seguinte forma, uma pessoa, ela acessa um chip, um chip, digamos assim, virgem, sem informação nenhuma, ela entra em contato com a operadora, se faz passar, ela nesse momento já tem todos os dados dessa pessoa, ela se faz passar por essa pessoa, que ela tem todos esses dados e consegue manipular e enganar a atendente da operadora como sendo aquela pessoa que ela quer se passar. A pessoa habilita esse chip para essa pessoa má-intencionada e aí, de posse desse chip, ela bota esse chip no celular, no aparelho telefônico novo e começa a ter informações dessa pessoa, porque tem muita gente que ao invés de gravar as informações no aparelho celular, acaba gravando no chip, seja por uma pouca capacidade de armazenamento do celular, seja porque o celular já tem muita coisa armazenada, então ela começa a gravar todo tipo de informação no chip. Quando essa pessoa adquire esse chip em branco, habilita o celular, manipulando a boa-fé da atendente, da operadora, ela tem de posse desse celular, ela vai ter posse de todos os dados salvos nesse chip. E grande maioria das pessoas tem dados bancários, senhas bancárias, às vezes fotos íntimas. Então, é um acervo, um arcabouço de informações que as pessoas guardam nesse chip em branco, supostamente em branco. As pessoas me perguntam como proceder, se a pessoa cair nesse golpe, no caso, a vítima. A vítima tem que entrar em contato de imediato com a operadora para cancelamento dessa linha, cancelamento do chip e tentar resgatar todos esses dados que ela salvou nesse chip, seja pagando, transferido, enfim. Porque senão ela fica com esses dados como se fosse numa nuvem exposta a todo o que ela salvou ali. E volta a dizer, muitas das vezes informações bancárias, senhas, senhas de redes sociais, aplicativos móveis, enfim. É uma gama de informações que a pessoa tem de cunho pessoal nesse chip. Como é que a pessoa se protege? Justamente não salvando nenhuma informação de cunho pessoal dentro desse chip, no seu chip de uso. Salve no celular, salve em algum outro dispositivo móvel, numa nuvem segura, salve num celular que tem uma boa capacidade de armazenamento, mas evite de salvar informações suas, pessoais, íntimas, nesse chip que acompanha o seu celular. Qual a penalidade desses crimes? Aí nós vamos ter um crime de invasão de dispositivo móvel, falsidade ideológica e também de furto eletrônico de dados. Essas penas somadas, elas dão em média de 5 a 8 anos de prisão, se não tiver alguma outra agravante.